Salmos do dia Geralmente um salmo bíblico para inspirar e melhorar o seu dia Seja bem-vindo entre nós Jesus Terça-feira, 17 de novembro de 2020 Por que está ao longe, Senhor? Por que te esconde nos tempos de angústia? Os ímpios na sua arrogância perseguem furiosamente o pobre Sejam apanhados nas ciladas que maquinaram Porque o ímpio gloria-se do desejo da sua alma Bendiz ao avarento e renuncia ao Senhor Pela atividade do seu rosto o ímpio não busca a Deus Todas as suas cogitações são que não há Deus Os seus caminhos atormentam sempre Os seus juízes estão longe da vista dele Em grande altura e desprezo aos seus inimigos Diz em seu coração, não serei abalado Porque nunca me verei na diversidade A sua boca está cheia de imprecações De enganos e de astúcia Debaixo da sua língua a malícia e maldade Põe-se de emboscada nas aldeias Nos lugares ocultos mata o inocente Os seus olhos estão ocultamente fixos sobre o pobre Armaciladas no esconderijo Como o leão no seu covil Armaciladas para roubar o pobre Rouba-o pretendendo na sua rede Encolha-se, abaixa-se para que os pobres caiam em suas fortes garras Diz em seu coração Deus esqueceu-se, cobriu o seu rosto e nunca isto verá Levanta-te Senhor, ó Deus, levanta-te a tua mão Não te esqueça dos humildes Porque blasfemam o ímpio de Deus Dizendo no seu coração Tu não o esquadrinharás Tu ouviste porque Atentas para o trabalho E enfado Para retribuir com tuas mãos A ti o pobre se encomenda Tu és o auxílio do órfão Quebra o braço do ímpio A ti o pobre se encomenda